Olá, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Flores em Vida. Eu sou Luciane Fagundes e hoje eu vou falar um pouquinho, gente, sobre a orquídea simbídeo. Vou começar mostrando a minha, que está bem florida, bonita pra caramba. E olha só, eu tenho nas duas versões, dois exemplares, o pendente, que é esse aqui que deu apenas essa haste, e está vindo uma outra ali atrás. Olha só, está vindo essa hastezinha aqui também, tá vendo? Essa é a pendente, linda, maravilhosa, e essa é a forma ereta, linda e maravilhosa também. Muito charmosa. A simbídeo, gente, é uma planta asiática, e para o seu bom cultivo, ela necessita, gente, tipo assim, tem gente que está dizendo que, poxa, a minha simbídeo não dá flor, Luciane, o que é que eu faço? Tem que ver a região que você está, galera, porque se for uma região que não florece, ou que não, não, tem tipo assim, uma queda na temperatura, ela não vai florir bem. Ela necessita que a temperatura caia, para que ela possa começar a florir, para incentivar, na verdade, para induzir as suas flores, entende? Então, é isso que eu tinha para dizer a respeito dessa planta, e a rega dela, ela gosta de uma boa rega, não assim que ela gosta de ficar encharcada, que tenha que pôr pratinho, de forma alguma, longe de nós os pratinhos, viu? Porque, além de deixar a planta com a raiz apodrecida, pode vir a causar a dengue, né, chikugunha e outras coisas más. Portanto, se ela, você viu que ela secou, vai lá e dá aquela regada boa mesmo, para que ela fique bem satisfeita. O que mais que eu tenho para falar sobre essa danadinha? O sol para ela, ela gosta de bastante luminosidade, não é necessário, tipo, colocar ela no sol pleno, tipo, das duas horas, essa não vai queimar as folhas todas. É melhor uma meia sombra, tipo sol da manhã, ou sol da tarde, ou colocar embaixo de um sombrite, ela vai muito bem. Ela é uma planta que gosta de ficar na terra, há quem diga que não, né? Porque ela vive nas matas, ela vive no chão, só que ela vive lá entre aquela mistura de terra com folhas que caem e tudo mais. Então, eu aconselho a colocar ela na terra assim, e também, quem não quiser colocar na terra, pode colocar, misturar a casca de pinos, pode ser o número 2 ou o número 3, ela não vai reclamar, mas coloca outras coisinhas para ajudar, né? Pode ser fibra de coco, mistura com terra, põe um misto para ela, ela vai gostar sim. O vasinho, ela gosta de qualquer um, ela não tem problema. Eu prefiro os de barro, minto, eu prefiro os de plástico, porque pesam menos, e não suga tanto a água que a gente põe nelas, né? Porque o vaso de barro, ele suga muita água, e esse de plástico, não. E uma dica, gente, sobre ela também, é que... Quando ela está, tipo, começando a abrir os botões, a gente não pode pegar ela e já levar para dentro de casa, antes que os botões sejam abertos, entendeu? Porque ela vai abortar, por causa da mudança de luz, e vai perder todos os botões sem antes abrir. Então, o interessante é deixar que ela abra todinha, para depois colocar dentro de casa, tá bom? Então, é isso, minha gente, era o que eu tinha para falar sobre a orquídea simbídeo. E ela também... Ah, verdade, esqueci de falar, ela tem uma variedade enorme de cores. Tem branca, tem rosa, tem muitas cores. Vocês vão gostar muito de cultivar essa danadinha. Então, é isso, galera. Quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos. Venha fazer parte do nosso canal Flores em Vida, que vocês vão gostar bastante. Um beijo a todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.